Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje, então, nós vamos continuar a ver autores do arcadismo. Lembrando, gente, que nós vimos lá inicialmente do arcadismo. O Boccardi, que é um autor do arcadismo português, que é um autor, gente, que ele segue a estética árcade, porém, ele já antecipa algumas características do romantismo, que é, por exemplo, o sentimentalismo. Nós temos o Cláudio Manuel da Costa, que é um autor do arcadismo aqui do Brasil. Ele foi o responsável, né, por dar início, então, ao movimento árcade aqui no Brasil. Ele, gente, fundou, então, a Arcádia Ultramarina. E, nesse mesmo ano, ele lançou, então, a primeira obra arcade que nós tivemos aqui no Brasil, que foi o livro, então, Obras. Depois, nós tivemos Tomás Antônio Gonzaga, que foi um escritor que nasceu em Portugal, mas filhos de pais brasileiros, ele se considerava brasileiro. Então, ele é um autor, gente, que nós podemos perceber que vai seguir estritamente a estética árcade. O Cláudio Manuel da Costa, ele ainda carrega consigo muitas características do barroco. Então, ele ainda tem muito dessa questão da dualidade e tudo mais. Agora, o Tomás Antônio Gonzaga, principalmente no seu livro chamado Marília de Dirceu, ele explora, gente, totalmente a questão da estética árcade. Então, ele vai levar bastante a sério essa construção de um texto árcade. Lembrando, gente, que esse texto, Marília de Dirceu, nós não podemos falar que foi, a inspiração dele foi o seu romance com a Maria Doroteia de Seixas. Justamente porque esse livro, gente, ele começou a produzir antes. Tanto que nós comentamos que nós podemos dividi-lo, então, em três partes. Dentre elas, a parte que é antes dele conhecer a Maria Doroteia. Depois, ele publicou um livro chamado Cartas Chilenas, onde, gente, ele troca cartas, então, usando, né, pseudônibus, ele troca cartas, então, com o Cláudio Manuel da Costa. Justamente para fazer uma crítica ao que estava acontecendo lá no estado de Minas Gerais. Tanto que eu lembro que eu comentei com vocês que não deveriam ser cartas chilenas, mas sim cartas mineiras. Justamente porque ele pega, por exemplo, o governador da época de Minas Gerais, ele coloca no livro com o nome de Fanfarrão. Então, aqui a gente já percebe bem a intenção crítica do Tomás Antônio Gonzaga. Também nós vimos o Uruguai, que foi escrito, então, pelo Basílio da Gama, que é um texto que fala, então, sobre os portugueses lutando com os indígenas e os jesuítas também tendo esse papel duo aqui na história. Mas agora, gente, nós vamos falar de uma outra obra, de um outro autor que pertence ao arcadismo, que é o Santa Rita Durão. Gente, Santa Rita Durão, ele nasceu nas proximidades da cidade de Mariana, em Minas Gerais, no ano de 1722. Ele estudou com jesuítas no Rio de Janeiro. Em 1731, ele foi para Portugal, nunca mais voltando à sua terra natal. Após aborrecimentos com o bispo de Leria, refugiou-se na Espanha, na França e na Itália. Retornou a Portugal em 1771, ministrando aulas de teologia no Colégio da Ordem dos Hermitas de Santo Agostinho, em Coimbra. Em 1781, ele publicou, então, sua obra, Caramuru, e faleceu três anos depois. Bom, gente, eu não citei anteriormente, mas aqui vai uma informação importante. Santa Rita Durão, ele era um padre, ele não seguia a ordem jesuíta, mesmo tendo estudado em colégio jesuíta, tá? Então, ele somente faz o quê? Ele acaba estudando no colégio, mas não segue, então, a ordem jesuítica. Também, gente, ele foi um cara que ele nasceu aqui no Brasil, mas foi muito cedo para Portugal, e lá ele sempre ficou. Ele teve problemas lá, né, em Portugal, tanto que ele teve que ir para outras, então, outros países da Europa, justamente por esses problemas que ele teve lá. Aí, gente, o que acontece? Ele escreve, então, o seu livro que a gente vai falar sobre ele, chamado Caramuru. Gente, esse livro, posteriormente, tornou-se também um filme, tá? Mas ele não é 100% fiel à obra. Então, vamos falar sobre esse livro chamado Caramuru. Ao contrário de Uruguai, Caramuru segue todos os preceitos do épico clássico, tendo como base os Lusíadas de Camões. A obra é escrita em oitava rima, estrofes com oito versos, em versos decacílabos, assim como o grande épico português. Possui também a estrutura do épico clássico. Proposição, invocação ao Santo Esplendor, à Virgem Maria, à Mãe Donzela, dedicatória ao príncipe Dom José, narração e epílogo. O épico tem como tema o descobrimento da Bahia por Diogo Álvares. Então, gente, a primeira coisa vamos lembrar. O que é um texto épico? Texto épico, gente, são textos que são feitos em homenagem a alguém. Então, ele cita aqui, por exemplo, os Lusíadas, porque é o grande texto épico que nós temos na história da literatura de língua portuguesa. Justamente por quê, gente? Foi um livro que foi escrito em homenagem ao povo português, porque ele narra todas as navegações portuguesas, Vasco da Gama sendo o principal da história, quando ele já está na metade da sua viagem em direção às Índias. E depois, gente, esse livro é feito em homenagem a esse povo, da mesma forma que aqui nós temos um livro sendo feito em homenagem ao povo brasileiro. Detalhe importante, gente, ele vai seguir a estrutura clássica de um texto épico, que são as partes da proposição, da invocação. Lembrando, a invocação, gente, é a parte mitológica que nós temos, então, dentro de um texto épico. Justamente por quê? Eu preciso inserir esses elementos. No caso dos Lusíadas, Camões, ele pegou e invocou as musas do rio Tejo, que é um rio lá de Portugal. Aqui, no caso, gente, o Santa Rita Durão, ele invoca quem? Santo Esplandor, a Virgem Maria e a Mãe Donzela. Ou seja, gente, ele também faz essas invocações. São de forma diferente? São. Porém, ele também faz essa invocação. Aí, gente, a próxima parte é a dedicatória. E ele dedica esse livro ao príncipe Dom José. Aí, nós temos a narração, que geralmente é a parte mais extensa, então, da obra. Lembrando, gente, o escritor, ele pode marcar essa divisão ou ele simplesmente pode escrever todo o seu texto. Aqui, gente, outra coisa que nós podemos comparar, então, com o livro de Camões é que ele utiliza o quê? Versos, decassílabos, que são compostos, então, por dez sílabas poéticas. E todas as estrofes, gente, aqui possuem oito versos, tá? Então, eu não posso esquecer que é essa estrutura aqui. E também, né, a gente já está subentendido que nós temos a questão das rimas. Justamente por quê? O texto de Camões tem mais de mil versos e são todos os versos que possuem rima. Então, essa questão da rima, ela é bastante importante porque eu estou seguindo, então, a estrutura desse gênero literário que é o texto épico. E daí, a última parte, né, gente, é o epílogo. E esse texto, gente, ele vai falar especificamente sobre o descobrimento da Bahia. Lembrando, gente, aqui é uma história paralela, tá? Ele não vai pegar e falar que, ai, nossa, eles descobriram o Brasil dessa forma. Não, gente, aqui é uma história paralela criada, então, pelo Santa Rita Durão justamente para tentar, então, criar uma, como se fosse uma lenda sobre, então, o descobrimento da Bahia. E aqui a gente tem, então, quem vai descobrir a Bahia é o Diogo Álvares, tá? Lembrando, gente, que quando ele chegou lá na Bahia, né, a gente, ele tem o contato, então, com o Bom Selvagem. Então, aqui a gente ainda tem essa questão do Bom Selvagem sendo representado pelos indígenas. Então, a gente pode perceber aqui que o Santa Rita Durão, ele faz, como a gente viu anteriormente, lá com o Basílio da Gama. Ele faz o quê? Ele recupera, então, essa questão, desculpa, ele antecipa, né, esses valores que depois a gente vai ver lá no Romantismo. Que é, então, essa presença do indígena, tá? Mas lembrando, gente, aqui os indígenas, eles são vistos de forma artificial. Lá no Romantismo, a gente vai vê-los, então, de forma idealizada. Onde o índio, ele é forte, ele vence tudo, ele consegue tudo. Então, nós temos essa distinção. Por isso que nós falamos que Caramuru e Uruguai são dois livros, então, de transição, justamente, do arcadismo para o Romantismo. Mas eles ainda têm mais características do arcadismo do que do Romantismo. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima! E aí E aí Obrigado.